Bom dia a todos, hoje é um dia muito especial, hoje é o primeiro dia de aula do Miguel na colinha. Pra quem não sabe colinha, é ex-colinha. Fala Miguel, hoje é o que? Bom dia, fala. Está mal humorado, mas olha como ele está bonitinho gente. Olha como ele está bonitinho, de mochilinha. Olha Miguel, olha pra frente, papai vai tampar o sol. Ó papai, você vai pra onde agora filho? Pra escolinha. Vai pra escolinha. A mamãe babona, o papai mais babão ainda. Esse vai ser o vlog de hoje. Vai ser todo acompanhamento dele hoje e ida e volta da escola. Sabe-se lá que horas que ele vai voltar. Tomara que ele fique até o final. Valeu. Fui. Fui. Com boa para lá! Fui. Lepo. Fui. Fui. Lepo. Gostou bem não. Fui. Ai. Gostou bem não. Cheguei lá. Chuckoo. A CIDADE NO BRASIL 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 EM PASSO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Valeu, vamos lá, um beijo.